Em 1927, em Paris, foi publicado um livro de um autor, vai entrar essa questão, a traição das pessoas como nós que somos desligados de toda religião. O termo do livro foi, la traison, esse R não sai direito, tinha que sair rolê, não é Maria José? La traison de Clerc, eu gosto de ver o S no final que a gente não pronuncia, a frescura de quem gosta de francês, ao pé da letra, a traição dos clérigos. Mas, na verdade, o que eles queriam dizer era a traição dos intelectuais. Intelectuais no sentido de pessoas que seriam fiscais, vigilantes da sociedade, para interferir quando ideais humanistas, ou respeito aos direitos individuais, não estivessem sendo devidamente considerados. Então, muitas vezes, tomamos posturas acomodatícias, ou então posturas combativas, mas unilaterais. Então, ele dizia que os clérigos, no caso, as pessoas interessantes em relação ao intelectual, a uma pessoa de função espiritual e não religiosa. Não deveria ter partido político, na visão dele. Bem interessante isso. Não ser a 10, ou um partido político, ou não ser ter uma religião definida. Eu sou católico, ou espírita, ou defendo aqui a minha religião a todo custo. Mas eles deveriam, em vez de isso parecer uma passividade confortável, ser sempre muito militantes no instante em que os princípios universais, que interessam a todos, estivessem sendo postos em xeque. Então, como, por exemplo, os direitos individuais. Essa pessoa está ausente, ela não tem como se defender. Isso é estereotipado, essa é uma opinião estereotipada. Provavelmente, não é isso. É muito comum nós termos uma visão, por exemplo, em relação às mulheres, altamente negativa. Principalmente as mulheres. Um vídeo recentemente produzido no Canadá mostra, isso eu não estou autorizado a mostrar aqui, como as propagandas do passado eram grosseiramente machistas, e hoje disfarçam-se, transformando a mulher em objeto de uso. E os homens estão sempre dominantes, em posições quase violentas, muitas vezes abertamente violentas, e a gente nem se ofende, acha tudo normal. Então, cabe-nos fazer a tutela das minorias e dos ausentes, dos que podem estar sendo injustiçados ou incompreendidos, porque vai chegar o momento em que nós seremos os próprios. Como Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Até nesse aspecto também, não é Lu? Foi interessante porque esse assunto está na fronteira, não é aquela coisa delicada, o que fazer? E, obviamente, como todo assunto cede, não tem fórmula pronta. Tem que fazer isso. Tem que falar a verdade sempre. Nunca você pode deixar de se omitir. Quando, às vezes, a omissão é um princípio de responsabilidade. Segura a informação. Porque isso eu protejo pessoas com essa informação. Não acontece isso? No trabalho do direito, você não sabe disso, não é? É todas as... O sigilo médico, o sigilo do advogado, o sigilo do jornalista defendendo suas fontes. O sigilo do psicólogo, do religioso, com as pessoas que desabafam com eles ou elas. E isso significa que nós devamos falar a verdade quando alguém pergunta. Sim, fulano foi procurar você, eu fiquei sabendo. Fui falar tal assunto, não foi? O que a gente faz? A gente pode responder simplesmente. Eu não trato dos assuntos dos meus consulentes. Isso é uma irresponsabilidade. Você está me desrespeitando, você está me ofendendo. achando que eu vou soltando um verde, eu vou lançar o maduro de volta para você, fazendo uso de estado popular. Mas há situações em que dizer que não vai dizer o que é, revela o que é. Não é verdade. Então nós temos que ter esse pudor dos pudores. Não sermos tão escrupulosos quando se trata de defender o que seja muito sério, importante, não só para nós, mas para o bem de todos. Não sermos tão escrupulos e não sermos tão escrupulos